A Polícia Rodoviária Federal em Pimenta Bueno em atividade ostensiva identificou dois automóveis utilitários em situação de ocorrência criminal Os flagrantes foram registrados nesta terça-feira Na primeira abordagem, realizada no período da tarde um cidadão rondoniense conduzindo uma caminhonete Fiat Toro alugada no estado de Goiás, foi preso por furto Em contato com a empresa locadora, os policiais foram informados de que o contrato estava vencido e o veículo não havia sido entregue na data combinada A versão apresentada pelo detido foi de que ele não pretendia devolver o veículo Tinha planos de usar a caminhonete em Porto Velho e depois vendê-la para quitar uma dívida que possui com terceiros Já no período noturno, o motorista de um veículo Fiat Strada foi conduzido à delegacia por crime de receptação O automóvel que apresentava adulteração em sinais identificadores foi adquirida em uma negociação na cidade de Ouro Preto do Oeste Os veículos foram encaminhados à perícia da Polícia Civil para identificação e posteriormente devolução aos proprietários de origem